Quando há músculos demais e cérebro de menos, o corpo paga caro por isso. As constantes apreensões de anabolizantes, alguns destinados a cavalos de raça, provam que ainda tem gente procurando atalhos perigosos para ter bíceps, coxas e bumbuns perfeitos na base do por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Médicos de todos os naipes já cansaram de advertir que a química que se injeta no organismo afeta os órgãos internos de uma forma brutal. O que mais impressiona é que existem profissionais desonestos, alguns encastelados em locais teoricamente de alto nível, que aplicam as injeções do veneno para os incautos desfilarem o corpo desejado na base do menor esforço. Ouro no olho, sabe qual é a pior parte nesta jornada da insensatez? É o fato de que, na ponta, toda a sociedade acaba pagando a conta pela musculosa bobagem. Quando tudo dá errado, a turma do bonde da maromba, via drogas e não exercícios, termina onerando todo o sistema de saúde, seja no SUS ou nos planos que já estão com valores à beira da morte. Música